Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, agora pagando em renda fixa um salário mensal. Pois é, já pensou você depositar um dinheirinho na conta que se dê mais de 1% por mês, retornando esse valor em renda mensal? C6 Bank lançou o CDB Renda Mensal, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, meus amigos, nós divulgamos aqui na live e também para os membros Black do canal e para os membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda na comunidade de membros. E agora para todos vocês aí, essa novidade do C6 Bank, através da imprensa do banco, que mandou uma nota para nós referente a esse lançamento do C6 Bank em investimentos. Vai funcionar assim, veja essa nota. C6 Bank lança CDB que paga renda mensal a investidores. Com o novo CDB Remuneração, é creditada mensalmente na conta do cliente, aporte mínimo é de R$ 10 mil. São Paulo, 4 de abril de 2023. O C6 Bank lançou uma nova opção de renda fixa na sua plataforma de investimentos. No CDB Renda Mensal, a rentabilidade da aplicação é creditada na conta do cliente, mês a mês, em vez de ser rentabilidade no CDB. Para receber R$ 1.000 por mês líquido de impostos de renda, por exemplo, o cliente deve investir R$ 114 mil em um CDB pré-fixado de 4 anos, com taxa de 14,45% ao ano, ou R$ 105,5 mil em um pós-fixado de 4 anos, que remunera R$ 114 do CDI. Tomando como base esses dois produtos, para receber uma renda mensal líquida de R$ 500, a aplicação necessária seria de R$ 57 mil e R$ 52,7 mil. Respectivamente, o cálculo considerou os seis primeiros meses de renda com uma líquida de R$ 22,5 do imposto de renda. Com um aporte mínimo de R$ 10 mil, o novo produto está disponível por meio da assessoria de investimentos do C6 Invest, a plataforma de investimento do banco. As condições de taxas e prazos são as mesmas de outros CDBs do banco, com opção pós e pré-fixadas. O CDB em renda mensal é um produto indicado para clientes que querem a previsibilidade e a liquidez do rendimento mensal, aproveitando as taxas mais atrativas disponíveis em produtos com prazos mais longos, explica Igor Rangel, CEO de investimentos do C6 Bank. Os CDBs são opções de investimentos de baixo risco, considerados o segundo produto de investimento mais simples do mercado, atrás apenas da poupança. Eles funcionam como um empréstimo feito ao banco, que mais tarde devolve o dinheiro ao cliente, acrescido de juros, remuneração pré-determinada. Eles também são considerados opções seguras de investimentos, por serem protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Bem, como vocês sabem, existem aí centenas e milhares de tipos de investimentos e a formas de aplicações e aportes ao mercado financeiro. Como você sabe, existem alguns tipos de investimentos de grandes bancos também, corretoras, que o cliente pode fazer um aporte de um valor e pedir para que o gestor daquela conta separe o valor que der de rentabilidade depois de estar na conta do cliente. E, geralmente, o banco de tal não faz isso. Quem faz isso, geralmente, é um grande banco, uma grande corretora. Você vê que sai aí na frente, dando essa possibilidade do cliente escolher normal, os CDBs normais que rendem e continuam rendendo na sua própria aplicação. Então, a gente usa muito falar assim que é juros sobre juros aplicados. E existe a possibilidade de você que tem, por exemplo, lá, que é investir, aqui está dando um exemplo, de você investir 105 mil e ganhar mil reais. Imagina você depositar 525 mil nesse CDB com remuneração e você receber 5 mil de rentabilidade. Ou seja, você colocou 500 mil e, nesses quatro anos, que o dinheiro vai ficar fixo à conta do C6Bank, que é o investimento que você fez ao investimento do banco, você vai ter um retorno de 5 mil reais por mês de salário. Então, ao invés desses 5 mil cair na conta do investimento, que seria 525 mil mais 5 mil, indo para 530 mil reais, ele mantém os 525 mil ali e retira os juros corrigidos. Ou seja, os 5 mil que você ganharia aplicado aos 525 mais 5, 530, eles tiram esses 5 que é a sua parte e mandam para a sua conta corrente para você usar da forma que você achar melhor. Se você quiser fazer aporte e aplicar de novo, pode fazer normalmente. Então, é isso que o banco está fazendo. Geralmente, quem usa esse tipo de CDB, esse tipo de investimento, na verdade, porque existem outros investimentos que fazem isso também, seria o cliente que precisa de uma renda mensal. Então, ao invés dele descapitalizar esse valor, ele aplica o valor e recebe esse valor. É mais ou menos como se fosse um aluguel. Você pega uma casa, por exemplo, de um milhão, e geralmente o valor do aluguel é 0,6 do valor do aluguel. Então, uma casa de um milhão, um aluguel seria 6 mil reais. Então, uma casa de 500 mil reais, mais ou menos você ganharia 3 mil de aluguel. Então, líquido na sua mão, 3 mil de aluguel, mais ou menos seria isso. 500 mil, dependendo da localização, 0,6, que é o valor em média que paga o mercado de aluguel, você ganharia 3 mil reais com o aluguel. No CDB, nesses 4 anos aplicados, você estaria ganhando 5 mil reais. Então, mais que o aluguel. E sem a dor de cabeça de ficar cobrando inquilino ou preocupação de como está o seu imóvel. Então, neste caso, é uma opção legal. Leandro, e a garantia do meu dinheiro parado no CDB de vocês vêm? Como vocês sabem, até 250 mil reais aplicado em cada banco, em 4 instituições, no seu próprio CPF, até 1 milhão de reais, está garantido pelo FGC. Então, você não teria nenhum problema com a garantia. Você aplicou 240 mil reais, nesse fundo você teria, por exemplo, uma garantia normal do FGC até o valor de 240 mil reais. Nós estamos falando de 2.500, de retorno, se você colocasse 250 mil. Então, 2.500, praticamente. Mais ou menos isso. Está 250 mil reais, 265 mil reais para pegar 2.500. Mais ou menos isso. Então, o banco, ele tem a cobertura do FGC, tem as garantias. Então, o pessoal geralmente pega o valor, aplica num tipo de CDB, num tipo de investimento, numa LCI, numa LCA, para quem é mais conservador. Então, quem é mais conservador vai para o lado de renda fixa. LCI, LCA, é uma poupança. Então, o pessoal geralmente vai por esse lado. Como bem disse aqui o diretor da área de investimento do C6 Bank, é o segundo mais fácil dos brasileiros para investimento. Porque o primeiro é a poupança e depois é o CDB. Então, está aí para vocês uma novidade do C6 Bank. Para todos vocês que é cliente do banco aí, caso queira, já está no aplicativo a opção o CDB com renda mensal do C6 Bank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então. Roger Silva, um grande abraço. Giovanni Gracioli, um grande abraço. Ian Mahamed, um grande abraço. Davi Ben Hur, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.